Olá pessoal do quarto ano das professoras Daniele e Luciana. Hoje é dia de ciências. Vamos pegar o livro de ciências e colocar na página 41. Nossas atividades irão da página 41 até a página 47. Os estados físicos da água. A água pode ser encontrada na natureza em três estados. Sólido. O gelo representa o estado sólido e é encontrado em lugares onde há neve, chuva, desgranizo, icebergs, geleias. Gasoso. Vapor de água presente no ar. Líquido. Em chuvas, rios, mares, lagos, lagoas e das torneiras que saem de nossa casa. Aí temos exemplos dos estados físicos da água. Gasoso. O vapor aqui da água. Sólido. Em forma de gelo. E líquido. Em forma de água. Saiba mais. A água potável é incolor. Não tem cor. Inodora. Não tem cheiro. Insípida. Não tem sabor. Aqui tem exemplo das propriedades da água. Incolor, inodora e insípida. Mudança dos estados físicos da água. Quando a água está sólida e passa para o estado líquido, acontece uma fusão. Quando ela está no estado líquido e passa para o estado gasoso, acontece uma vaporização. Quando está no estado gasoso e passa para o estado líquido, condensação. E quando está líquido e passa para o sólido, solidificação. O ciclo da água na natureza. Os constantes movimentos da água na natureza dão origem às chuvas, à neblina, à geada, ao granizo, ao orvalho e à neve. Parte desse movimento de mudança dos estados físicos da água é chamado de ciclo da água ou ciclo hidrológico. E varia de acordo com a temperatura e a pressão no ambiente. Aí temos o ciclo da água para vocês observarem. Primeiro, o calor do sol aquece a água. Parte da água aquecida é transformada em vapor e sobe para o ar sem ser vista. Na respiração de animais e plantas, há vapor de água que é liberado para o ar. Na respiração, na urina e nos excrementos dos animais, há água líquida que se transforma em vapor no ambiente também. O vapor de água encontra temperaturas mais baixas, ele se forma, ele se torna água líquida. Formando pequenas gotas, essas gotas se juntam, dando origem às nuvens. À medida que as gotas de uma nuvem aumentam de tamanho, não conseguem mais se manter no ar e voltam à superfície da terra em forma de chuva, neve ou granizo, dependendo da temperatura. Acontece, então, a infiltração da água no solo e o retorno aos lençóis subterrâneos. Outra parte vai para os rios e mares. E assim é o ciclo da água na natureza. Beijos e abraços das tias de Daniele e Luciana. Nós estamos com saudade de vocês. Beijos e abraços das tias de Daniele.